Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre segmentos proporcionais. Exercício 1. Dados os segmentos A e B, construa o segmento AB, que equivale a 4A sobre 3, mais 3B sobre 5. Essa questão será dividida em duas partes. Na primeira, iremos transportar para a reta 4 vezes a medida A e, em seguida, iremos dividir por 3. Na segunda, iremos transportar para a reta 3 vezes a medida B e, em seguida, iremos dividir por 5. E para realizar essas divisões, foi utilizado o processo geral de divisão de um segmento. Tendo agora as medidas que foram definidas nas divisões, podemos, então, definir o segmento AB, que equivale a 4A sobre 3, mais 3B sobre 5. Transportando essas duas medidas para uma única reta, temos o segmento AB. E se você gostou dessa aula, deixe seu like e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Assim, você contribui para o nosso crescimento. Muito obrigada e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus